E aí E aí E aí E aí . 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 Eu estou usando o sexy, mas não é o mesmo. Não é o mesmo, eu não vou usar o mesmo. Eu não vou usar o mesmo. Eu tenho que comprar um pedaço de um pedaço. Porque esse pedaço não é mais pesado. Eu pensei que eu vou comprar um pedaço de um pedaço de 2.5kg. Ah! Tá na minha cara. Eu preciso de um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço. Poder você ver? Não conexão. Eu não quero falar. Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no mundo não sabe mas você pode ver como você está noventa você está noventa você está noventa mas você está noventa você não vê que eu estou noventa você não vê um tempo não se sentiu não se sentiu mas não conseguiu em casa noventa Olha só Olha só Olha só Não tem смотрите Não sei quem sabe Olha só Olha só Como aqui Ele é muito Não perguntas quem É verdade, em que eu coloco Ele é um pouco 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 Você não tem nada, não tem nada Você não tem nada Você está com o que? Você está com o que? Eu não estou muito ligado. Eu não estou muito grande. Eu ainda não estou... Eu não estou muito ligado... O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? É isso aí 世ally-eu um, quem gostou a gel ciudades ou somente. Você quer ir ir guardando o selo e um cinco anos e vizinho. Então ele envolveu aquele meio de verde, então ela envolveu aquele meio de verde. Se inscreveu. Se inscreva no canal no canal me envolveu a luz em não assisti, mas ele envolveu, o segundo dia saia em publicação. Antes de ver com essa parte 2 de um vídeo. O que você está fazendo? Olha o que eu estou fazendo aqui Que não se passam para o botox Não se passam para o QC Vávú Vávú vai lá Vávú vai lá Vávú vai lá Vem só só né Hay lá Oi, meus amigos. O meu Deus, meus amigos. Meus. Hoje em dia conservation, vamos acabar com e ainda não podemos acabar com nada. Devo ir para lá e agora para subir no altar. Não é só, hoje não tem os seios. Não tem os seios. Não é? Não tem tómp, mas não tem tómp. Mas não tem tómp. Mas não tem tómp. Isso tómp. Mas tómp começando a ter tómp. Mas não tem tómp. Primeiro, com o ano passado, eu quero estar com um milho aqui. Seis um milho aqui, O que é o que é? Você sabia? Mas... Se torna muito mais tarde, se torna um pouco. Pois, quando come a comer aquele húbano, Se torna um dia, não pode até mais tarde. Hoje não tem que estará em quando. Não tem que estará em quando? Porque é o que está a 400 quiserar O que está a 400 para 100 minutos. Aqui está o chisme para 10 minutos. Ele é lindo que você tem. Tomei de vergonha aqui no chão. Oh! É um chão! A gente precisa de vergonha. A gente precisa de vergonha. A gente precisa de vergonha aqui. É isso aí. E aí, a gente precisa de vergonha ali. Pá, 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 pá... Você vai ter um chão? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou fazer um chão. Boa, não é o que? Não tem aqui. Foi para ver o que? É muito bom. Sim, aqui está. Aqui está aqui está aqui. Sim, aqui está aqui. Sim, aqui está aqui. Não tem mais. Mas... Esquecer o que? Esquecer o que? Ah, o que é isso? O que não está emagrecer? e é que eu gostaria, e vou pegar o carro pra cá que eu consegui. Eu gostaria de pegar o carro para ele estar gostando. vem daqui! O carro vai então. Aí eu vou fazer o carro para cam de cima. Então eu vou já fazer o meu trabalho, mas não precisa de um trabalho, mas eu vou dar um trabalho, vamos lá para o meu trabalho. Vamos lá. Para dar o tempo para não tiver nada. Não tem uma quantidade de roupa. Não tem um trabalho. aquela coisa que você não tem. Você encontra em um cara que está com um homem que está bem feito. Não tem... Não tem... Como você não tem... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto